Seu Rolando Lero! Amado mestre, por mais gélido que seja o dia, por mais que chova copiosamente lá fora, quando eu ouço a vossa voz, um sol radioso me aquece. Eu fico deslumbrado com o sol, com tudo pingando lá fora, com as coisas todas. Eu fico realmente emocionado. E quero que o senhor me diga só onde as paralelas se encontram. Amado mestre, após uma viagem sem paralelo, num carro sem paralama por uma rua de paralelepípedos... Pode, pode, para com esses parados todos, me diga só onde as paralelas se encontram, só isso. Sim. Amado mestre, teriam as paralelas se encontrado num barzinho sujinho, mas que servem uns apetitos, uns petiscos apetitosos. Eu senti o sabor da boca cheia d'água. E elas se encontram lá. As paralelas se encontram. Um pra mim, um pra mim, um pra mim. Não. Não. Quissá, não teriam as paralelas se encontrado na liquidação anual de uma grande loja de departamentos. Não. Por ventura. Não teriam elas se encontrado acidentalmente ao dobrar uma esquina. Então, uma, pá, bateu. Assim, acidentalmente, uma na outra. E se encontram. Não. Amado mestre, não me diga que as paralelas se encontram num discreto motelzinho de subúrbio, para que os maridos de ambas não fiquem sabedores do tenebroso caso. Tenebroso é o senhor, que é o incapaz, o incompetente. Eu vou lhe ajudar. As paralelas se encontram no in... In... Capitei. Capitei a vossa mensagem. Ó, fluorescente guru. As paralelas se encontram no inferno, onde estão pagando penosamente por seus pecados capitais. No inferno eu já estou. No inferno ando eu. Eu sou o seu ptomeu, me tire desse inferno. Bom prazer. As paralelas se encontram no infinito. Eita, já foi assim, sim. Repita. As paralelas se encontram no infinito. No infinito. Ouviu? No infinito. Já aprendeu agora? Queria ter um filho assim.